Gena tá metendo, farônimo, só que lança sempre no progresso Na disposição nóis vai mandando papo reto Louco e sonhador que já foi desacreditado Deus que manda força pra nóis carregar o fardo Hello rapaziada do meu canal que bate um milhão de inscritos nunca Deus! Tô zoando, muito obrigado a todos aí que acompanham E hoje eu peguei essas loucona aqui ó Japinha, Genão e Camis Pra me ajudar a comprar um presente pra Gabi De um ano de casado, porque eu nunca fui casado Então eu não sei que presente se dá com um ano de casada Eu não sou romântico, rapaziada, me desculpe Me julguem Até eu vou na C&A comprar uma brusinha Renato, vão ver Que vai trazendo, comenta aí o que você daria Para sua esposa se você tivesse esposa Mas na verdade você não tem, porque geralmente quem me assiste é uma criança Só fica nos X vídeos O que você daria de presente para a mulher que você ama? Futuramente Meu Deus Ceia! É, primeiro presente adquirido com sucesso Será que ela vai gostar desse? Gente ó, a gente passou um trem na boca E tá queimando E a gente não sabia que tinha pimenta É, e tem pimenta E eu fui lá ler Ó, o frasco do boys Tem petróleo Petróleo? Tem petróleo A outra com a boca toda ardendo Ó, moço, o que que tem nesse batom? Tava doendo É liptilha, ele falou, né? Lipitilha 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 Quer andar no carro e deixe, ó Agora a gente precisa ir na Americanas Vamos na Americanas Jogê, ó Valdas Agora é o momento de montar a ciesta, né Azê? A mandrake, os da roça E aí da roça? Temos que achar um cício E o povo ficar todo olhando pra nós Porque eles não é feliz, né? Olha aí, você tava procurando esse A moça de bolo Eu tava procurando esse Se deixar, ela quer todo dia Vamos, vamos pra fila Pra não pôr andar Um pouquinho que o povo já fica nervoso Olha Deixa aí nos comentários Quanto você acha que vai dar Ao todo Isso aqui? Não, não só isso Ao todo É Deixa aí nos comentários Quanto você acha que é um perfume Gigante da O perfume Good Girl Aqui da Americanas Tanto cesta Quem acertar ganha um pix de 30 É isso É isso É isso Uma pipoca, Zé E continuamos as compras E toma, hein? E dá-lhe compras, hein? Dá-lhe compras Eu entrei numa ligação Aqui de 40 minutos, gente Então eu nem filmei pra vocês Tem mais uma sacola? Tem Olha lá Toma a sacola Toma a sacola, velho Já chamamos Tem umas novinhas aqui Do shopping Do barraco Vamos descer De escada Porque o elevador Demora muito Geralmente Vamos cair no banheiro, não? Vamos embora Vamos embora com a Gabi Gabi quase foi assaltada Ufa Montar um super sextão E não esquece, rapaziada Comenta aí Quanto vocês acham que deu o total Que nem eu sei Vou dar uma dica Já passou de mil Com certeza É isso aí Foi só pra dar uma dica Vamos embora Ai, que cansado Pegue que o homem de outro Gente, eu só queria que as mulheres Não lembrassem de data Porque ia passar um ano de casar Dois, três E ninguém ia lembrar Ela não ia precisar fazer nada Entendeu? Só viver o dia normal Isso é bem de data Ela é delicada Ela gosta de Entendeu? Sempre nada Sempre gestos Vale mais que atitude É Então Você falou a mesma fita Pagar um Essa atitude é a mesma fita Não É que Completamos o ano de casar Dá legal Vamos pedir alguma coisa pra comer Ai, fude Ih, hu Foi uma felicidade Um docinho Então, pede um açaí Igual faz todo dia A gente não conseguiu Comprar o balão Nossa, eu andei Andou Umas duas horas Acho que andou É, rapaziada Vamos ver a reação dela Estão aqui Porque Se a gente não balançar aqui Monta aqui agora Já Nossa, não tem segurança aqui não Vou usar o banheiro Aqui Ai, agora tô top Só não vai caber a vaquinha Cagadão é minha vaquinha Leiteira Pronto Tira nota Que é feio Mostra preços Você que vai brigar comigo Que eu fiquei fora Monté Não é Não é Não é Não é Se vai divorciar também É só assinar lá Por um milhão Eu assino o divórcio Que eu vou sofrer lá em Paris Com a guarda do meu filho Pronto Muito top É isso, rapaziada Ô, véi Você deixou o negócio cair Ô, véi Se tivesse um plástico Mas ninguém achou plástico Será que ela vai gostar? Será que ela vai? Não vou dar meia noite não Vou pegar Vou jogar lá na cama Não, não A gente teve tanto trabalho Pra você jogar Trabalho, trabalho não Que não é só andor É, também Que milagre Não tem ninguém no sofá Não tem ninguém no sofá Que milagre Deixa eu ir primeiro Vai ficar o bagulho Tá ali? Licença, pode entrar? Tá trancado Olá Gabirzoca A gente tem uma surpresa pra você Oi Eu acredito em você Você e Clio tava brigando Ai A gente tem uma surpresa ali Cadê? Ai, que bobo Ó Um anticoncepcional Presente Um aninho de casados, filho Cadê? Um aninho Ai, eu não comprei nada pra você O problema é seu Ah, não Não vai Vamos ver Uma vaca Porque você tá dando leite Por que? Não tem nada Porque você tá me chamando de vaca Ah, o boeiro é uma ravata Ai, bobo Foi o boeiro de vaca Que eu tô traindo ele É o boeiro de vaca É É de vaca Ele falou Que você queria um desse Só que a gente ficou em dúvida De qual era, entendeu? A gente achou esse melhor Já tinha até existido Como que era o nome? Era esse Era esse mesmo? Essa cor? Não, era preto Tinha um monte lá É, tinha um monte Tinha rosa Tinha... É esse mesmo É? Acertou Não pode usar até acabado Não pode usar até acabado É verdade Não pode Que você saiu que você saiu pra comprar algo Entendeu? Eu comprei pra ele Não, eu comprei assim Pra ele Mas não pra ele usar assim É diferente Não é pra você Você, você Mas você vai usar Eu já entendi Vibrador? É Gostou? Gostou? Amei Ela foi sem graça Doce De presente Sem expressão Para amor Cheia de doce agora Ó, agora Quando você acha que deu tudo Que a gente ia comprar balão A gente ia fazer uma surpresa pra você amanhã Balão É, flor Vai contando com isso? Tudo Não sei Também não sei Não é pro povo de casa Você tem que perguntar É feio Não, eu só Perguntei pra ela mesmo Mas eu Ó É isso, rapaziada É isso Esse foi o vídeo Uhul Um ano desfrasado Um ano De que a macumba Tá funcionando Batuquemos Gostou, neném? Ah, tua voz É que eu gosto Gostou, neném? Diretamente Barone Love Fuck Poupou Olha quem chegou Tomando de assalto Filme Nós Poupou